Olá galera estamos de volta aqui para dar continuidade aqui com dessa vez o nosso back-end da nossa aplicação antes da gente entrar de fato em nosso back-end eu gostaria de apenas falar uma coisa aqui que a gente que eu não cheguei a falar mas é algo muito importante sobre o nosso folha de estilo eu sei que a gente já terminou toda a nossa parte front-end já terminamos aqui nossa folha de estilo mas nem todos os navegadores vai aceitar 100% esses estilos que a gente definiu aqui ó por isso que é muito importante a gente colocar ele meio que padrão como que a gente faz isso existem hoje em autos vários autos prefixos a gente vai usar uma aqui só para para desencargo de consciência e assim se você futuramente vou fazer um projeto maior é bom você saber da existência desses autos prefixos que que eu vou fazer aqui na nossa style css que eu vou dar um ctrl a ctrl c copiar tudo vou vir aqui nesse autos prefixos aqui e colar nosso código aqui aqui ó aquele tem alguma opção aqui ó ele vai estilizar nossa nosso nosso css de acordo com as quatro últimas versões o que que isso quer dizer também esse código pequeno que a gente escreveu aqui ó por exemplo eu defini aqui o display como grid só que nem todos os navegadores aceita eu colocar isso aqui display grid alguns alguns aqui por exemplo exige que eu coloque um por exemplo aqui esse aqui é o mozilla ele exige que eu coloque um ms grid antes do grid já o chrome basta eu colocar grid que ele aceita então alguns navegadores navegadores tem tipo de chaves diferente então para ficar padrão a gente sempre quando termina de estilizar nosso css a gente vai no auto prefixos cola nosso código aqui e ele vai criar que estilizar de acordo com o que é padrão aí dos outros navegadores como por exemplo aqui ó nossa dívida formulário a gente colocou aqui três linhas de código só display flex flex direcção como eu pedi ó valeu tanto de coisa que ele colocou a gente colocou o display web kit box display ms flex box depois display flex e aqui assim foi ele já meio que padronizou aqui para servir para todos maioria dos navegadores vamos assim dizer então que que a gente faz só selecionamos tudo aqui copiamos aqui copiar vamos lá no nosso css style css e colamos aqui ó então assim agora a gente tem aqui um modelo mais genérico mais garantido que vai atender aí é toda a maior parte dos dos navegadores vamos salvar isso aqui agora sim de fato a gente terminou aqui nosso front-end e vamos de fato para o nosso back-end era isso que eu tinha para passar vamos ver que tá rodando meu servidor só para gente fazer um teste aqui localhost 3000 então aqui ó tá funcionando belezinha local barra users só para desencargo de consciência ó então é continua funcionando sem nenhum problema é só para garantir aí que outros navegadores também vão ter o mesmo estilo beleza vamos lá para o nosso back-end não tem como a gente começar a falar de back-end sem falar de servidor cliente servidor bom que que é cliente servidor gerida por métodos e protocolos por exemplo a gente tem aqui o nosso usuário o próprio navegador aqui quando a gente acessa o site ele é o que chama de cliente temos aqui um cliente que acessa a internet faz um pedido para o servidor então todo pedido ele é seguido de uma resposta então não existe pedido sem resposta do mesmo jeito que não existe uma resposta sem ter de fato realizado um pedido aqui então é muito importante vocês terem noção disso aqui bom sabendo da existência do cliente servidor um servidor um cliente que requisita uma alguma coisa de um servidor pode ser um arquivo ou um texto qualquer coisa que seja um vídeo faz o pedido servidor manda com resposta sabendo da existência desses pedidos e respostas existem também os métodos eu vou colocar aqui métodos de requisição e se vocês colocarem aí vocês vão ver que tem uma porrada então a gente tem o get o get ele é usado quando você quer solicitar alguma informação então se a gente vier aqui dá uma f12 nessa página deixa eu colocar aqui responsivo a gente vai vir aqui no nosso navegador a gente tem uma abinha aqui eu tô usando o chrome a gente tem uma abinha chamada network se você clicar aqui ó e não enter ó você vai ver que aqui ó foi feito uma solicitação o name se você clicar nela vai ter aqui os readers nesses readers você vai ver ó o método que foi feito realizado o método get esse método get é uma solicitação de informação então toda vez que a gente acessa um link ele carrega esse método get aqui então é um pedido quando a gente envia alguma coisa geralmente a gente fechei o o link sem querer colocar aqui de novo métodos http quando a gente envia algum arquivo geralmente a gente usa aqui o método post então temos aqui eu vou deixar esse link na descrição vocês dão uma uma olhada então é o que é importante vocês saberem da existência do get para solicitar o post para enviar algum arquivo alguma coisa para o servidor o put geralmente é para substituir alguma coisa fazer alguma alteração de algum arquivo no servidor o delete como o próprio nome diz para remover e deletar o mais usado aqui é o get e o post praticamente esses dois para você enviar arquivos e para você receber arquivos e fazer solicitações então tenha em mente esses métodos existe em cada momento a gente usa um método diferente desses dois então assim o mais importante é você saber a existência deles na prática aqui você vai entender um pouquinho melhor da importância e da diferença é tendo em mente aqui esses essas opções aqui de cliente servidor resposta e requisição e métodos vamos lá agora aqui o auto prefix já foi então vamos aqui para o nosso para as nossas rotas note que em todas as nossas rotas aqui ó para renderizar a gente usa o método get e no nosso no nosso aqui no nosso console pode ver que todos os métodos aqui executados foram get então todos todos acessos que a gente fez aqui na nossa página quando a gente vou só limpar esse console aqui para vocês verem npm start rodeio meu servidor beleza aqui tá rodando quando eu acessar localhost 3000 vocês vão notar que vai aparecer o método aqui ó então aqui solicitou a rota barra depois fez a solicitação do nosso normalize depois fez a solicitação do bootstrap depois assim solicitou todos os nossos arquivos aqui da página ele solicita pelo método get então o cliente no caso aqui o nosso google chrome que é o cliente e o node.js é o nosso servidor aqui a gente está trabalhando com cliente servidor numa máquina só que é o nosso computador né nosso ambiente de desenvolvimento local então a gente faz aqui no nosso computador a figura do cliente e do servidor mas esse essa pessoa servidor pode estar em qualquer lugar do planeta pode estar na china e você aqui no brasil então você no navegador aí acessa um site da china por exemplo então esse site que está hospedado na china te manda uma resposta aqui no brasil então é é isso aí que é importante você saber bom tendo em mente então então esses métodos get aqui não tem como a gente simular agora um método put porque a gente é não temos aqui agora essas rotas mas vamos na prática que entender um pouquinho mais sobre isso eu tinha falado na aula anterior que assim que a gente começasse a trabalhar com back-end a gente instalaria o node.js o node.js então a gente não precisar ficar reiniciando o servidor a toda a alteração que a gente fizer aqui no nosso back-end então vamos fazer isso vou dar ctrl c aqui limpar o meu console eu tô dentro aqui da pastinha do projeto zero dengue só para garantir aqui que todo mundo não vai se perder eu vou abrir aqui a pastinha do nosso projeto beleza tô dentro da pastinha aqui zero dengue eu vou instalar aqui uma dependência npm install node moon essa dependência a gente vai instalar só local é ou se você quiser instalar ela global só você colocar um menos g ela vai instalar é pelo node moon a gente consegue rodar aí é sem ter que reiniciar o o servidor a cada alteração é instale aí no seu no seu projeto beleza então aqui em instalou eu já tinha ele instalado de forma global mas instalei aqui no projeto pra vocês seguirem aí o passo então agora quando você quiser iniciar aqui vamos rodar node moon node moon start vamos rodar o bin bar www aqui no nosso projeto agora sim acho que foi a gente tem uma a pastinha bin e essa pastinha bin www que é responsável por rodar até que a gente vê aqui ó tem a porta 3.000 aqui então esse arquivinho que é responsável por estar rodando nossa nossa aplicação então o que que eu fiz aqui eu pedi pra rodar a pastinha bin o arquivo www então agora possivelmente vai dar certo agora sim funcionou então deixa eu ver aqui fez o método get solicitou beleza vamos lá a gente tava no users barra denúncia mano que a gente alterou denúncia beleza tá aqui denúncia 10 certo se eu alterar aqui eu terei eu teria que reiniciar meu servidor então vamos colocar denúncia salvar e vamos atualizar a página ó então ele já alterou aqui ó e o meu próprio node moon ó aqui ó na hora que eu terei ele próprio já reiniciou então agora a partir daqui então eu não preciso tá reiniciando o servidor a cada alteração que eu fizer no meu back-end então agora eu consigo como esse comando aí tá é iniciando a minha aplicação fazendo as alterações sem ter que reiniciar vocês só precisam ficar atentos com o comando que é node moon start bin www esse é o comando agora que vocês vão executar a aplicação de vocês beleza dando continuidade aqui é aqui ó a gente vai usar o padrão de desenvolvimento de back-end chamado mvc 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 é um spring um método de de modular o nosso sistema vamos colocar aqui mvc o mvc é uma metodologia aqui onde separa em módulos é tipo destina obrigações a cada módulo da nossa aplicação a gente vai ter a view que a gente já tem aqui né na verdade a view que é responsável pelas visualizações pelas telas a gente vai ter aqui nossos controllers que é responsável pela regra de negócio do nosso do nosso da nossa aplicação do nosso sistema filtrar os nossos dados e fazer toda a regra de negócio controlar a aplicação a nossa moda vai ser o modelo ela que vai definir qual é o padrão de objeto que que tem que ter em cada em cada objeto e ela é responsável por se comunicar com banco de dados e retornar aqui para o controller a sua resposta então o usuário vai ter uma ação aqui com a view a view vai avisar o controller que o usuário fez alguma solicitação o controller processa essa solicitação se tiver tudo ok ele solicita para model a model modula é modula esses padrão suponhamos que tá que o usuário está solicitando um novo cadastro de usuário digitou lá e-mail e senha essa view avisou o controller que o usuário solicitou um cadastro e mandou aqui o e-mail e senha o controller viu validou a senha viu se estava ok se o e-mail é válido beleza aí mandou esses dados para model a model foi criou o padrão de de objeto com os dados salvou no banco de dados depois de salvo foi avisou o controle os dados estão salvos aí o controller foi devolver uma resposta para a nossa viu então mais ou menos vai ser esse o padrão aí que a gente vai estar aplicando para a gente aplicar esse padrão a gente já tem aqui a a pastinha de views só que a gente precisa criar a pastinha de model e controllers que é os dois que a gente vai estar usando além das views então aqui no nosso terminal vou parar aqui o nosso servidor vou dar um clear para limpar vamos criar na raiz aqui do nosso projeto essas duas pastinhas vou vir aqui o comando mkdir controllers beleza já temos aqui nossa pastinha vamos criar também a nossa models beleza então agora temos controllers e models você também pode criar aqui direto aqui ó pelo pelo visual studio code aqui mas eu aconselho vocês a praticarem um pouquinho mais aí no terminal beleza então temos aqui os controllers e nossas models nosso controller a gente vai precisar passando aqui nas nossas telas o primeiro vai ser o cadastro de usuário aqui eu tenho aqui ó e aqui eu tenho arquivo aqui eu tenho um arquivo aqui eu tenho um arquivo aqui Zeradeng eu até disponibilizei para vocês aí então deve estar no arquivo de download é esse arquivo aqui tem as nossas paletas de cores logo e tal a primeira coisa que a gente precisa aqui é o usuário então na nossa no nosso model aqui e no nosso controller a gente precisa ter esse módulo vamos criar aqui nossa módulo primeiro usuário.js e também vamos ter aqui no nosso controller usuário controller.js beleza vamos ter também usuário vamos ter aqui também a nossa denúncia vamos criar a denúncia .js e também aqui denúncia controller o que mais que a gente vai ter vamos ver usuário denúncia é basicamente apenas um usuário que vai denunciar e vai ter a resposta é basicamente só esses dois esses dois objetos então tendo esses dois usuários a gente já vai modularizar os nossos objetos aqui na módulo vamos aqui usuário para essa aula não se estender muito a gente vai vamos continuar na próxima aula acho melhor a gente começar com a estrutura do banco de dados para depois a gente criar a nossa nossa model vocês vão entender um pouquinho mais a gente vai criar a nossa classe nossa tabelinha lá no banco de dados e depois essa tabelinha do nosso banco de dados ela vai vir para essa model então vamos primeiro criar nossa tabela e depois a gente continua aqui com o usuário eu vou deixar para a gente criar essa tabela na próxima aula para não se estender muito mas só avisando aqui o que a gente aprendeu a gente passou o nosso style CSS para o prefixer então aqui a gente copiamos todos os nossos CSS jogamos aqui no prefixer no autofixer aqui para ele ficar padrão com todos os navegadores e colamos aqui de volta depois instalamos o node moon no nosso projeto para estar não ter que iniciar o servidor toda a alteração que a gente fizer no nosso projeto lembrando que a gente vai ter que iniciar nosso projeto com o node moon start bin barra www para a gente rodar o projeto vimos que vamos usar a metodologia MVC então por isso criamos as duas pastinhas aqui do controllers das models e aqui já temos as views então criamos essas duas pastinhas e vimos também que sobre os métodos o get o post e a questão do resposta e pedido do servidor na próxima aula a gente continua e até lá abraços tchau tchau tchau